Gente, aqui é a Ana Luísa do Emid Books e eu espero que esteja tudo bem com vocês. E gente, o unboxing de hoje, eu gravei ele já faz um tempo, já faz uns dias, e eu fui editar ele ontem, 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 acho que foi ontem, e eu notei que eu apaguei a entrada do unboxing sem querer. Eu acho que eu confundi com os vídeos e eu apaguei o início do vídeo, tipo, só a parte que eu dou aí pra vocês e tal. Mas, então, eu vim aqui gravar essa entrada de novo, eu tava aqui nos fundos, eu já resolvi gravar por aqui mesmo. E se tu é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Não é todo dia, não é todo vídeo que a entrada é diferente do resto do vídeo, tá, gente? Mas é que eu realmente apaguei sem querer o início do vídeo, gente, desculpa, mas o resto do vídeo tá tudo normal, tá? Vou mostrar os livros pra vocês, abrindo os livros e tal. Então, é isso, espero que vocês gostem do vídeo com essa entrada diferenciada, porque eu banzeei. E um beijão pra vocês, e agora fiquem com o vídeo. Bom, gente, a minha mãe comprou um livro pra ela, que eu pedi pra ela comprar, então ela fez uma compra pra mim. E o meu namorado, ele comprou três livros pra mim, por questão do dia dos namorados. E esses três livros, ele comprou sem eu saber que livros eram. Já tô aqui com a minha tesourinha, e eu vou começar por esse pacote aqui, que é o que a minha mãe comprou, que é o que eu já sei o que tem, né, no caso. Porque esse aqui foi eu que escolhi. Então, os que eu não sei, eu vou ir deixando pro final. E nesse aqui, ó, gente, veio... Aine da Ilha, que é o terceiro volume... Vou deixar as caixas aqui no chão. Terceiro volume da série da Aine. Tirado o plástico aqui pra não dar reflexo pra vocês. E eu já li o primeiro livro, tem resenha aqui no canal. Vou deixar ou o link na descrição ou nos cards pra quem se interessar em ver. E o segundo livro eu terminei há pouco tempo. Então eu queria muito o terceiro, porque eu tô gostando muito da série, porque eu queria muito continuar. Ó, essas capas, gente, da Sinanda Cultural, que tá lançando a série de novo aqui, é muito, muito bonitas. Eu achei, assim, elas são mais simples, né, são bem baleáveis. Mas eu achei a edição muito fofa, essas ilustrações, assim. Eu achei tudo muito bonitinho, ó. Todo o início de capítulo e a diagramação deles também é muito boa. Ó, atrás. Não é um livro muito grande, é um livro mais fininho. Mas eu tô amando muito, muito essa série, gente. Quando eu terminar toda ela, eu vou gravar um vídeo falando do que eu achei da série em geral, assim, pra vocês. Como eu já mencionei, eu não gravo, tipo, livros que ficam meio de séries, porque eu acho que é muito spoiler pras pessoas. Mas eu vou gravar um vídeo da série em geral, pra quem tiver interesse, tá? Então, aguardem. Quando eu terminar de ler toda a série, vai sair vídeo aqui no canal pra vocês. Então, as duas próximas caixas que tem aqui ainda, eu não faço ideia do que tem dentro, que são os que o meu namorado comprou. Então, vamos lá, que eu tô bem curiosa. Na verdade, são três livros. Um eu já sei qual é, né, mas os outros dois eu não faço a menor ideia de quais sejam. Então, vamos lá. Que isso? Ai, eu queria muito esse livro! Olha, gente, que lindo! O sol ainda brilha. A história real do homem que passou 30 anos no corredor da morte por crimes que não cometeu. Gente, eu queria demais esse livro! Bestseller do New York Times, selecionado para o Oprah's Book Club. Eu sou horrível falando em inglês, gente, mas... Ai, que lindo! Ai, eu amei! Gente, sério! Eu vi muita gente comentando sobre esse livro. Ainda mais depois que deu toda aquela coisa no Instagram, né, sobre... Aquele menino que morreu e tal. Então, estavam comentando muito, muito sobre esse livro, sobre literatura negra. Eu não sei se vai contar a história. Eu não sei se esse homem que vai contar a história, ele é negro. Eu não sei se esse autor é negro. Anthony Ray Reinhardt, acho que é assim que fala, com Lara Lovehardt. Eu não sei qual dos dois que é. Mas eu sei que ele estava na lista de livros sobre... É, ó, é o autor. Ele é negro, ó. Estava falando sobre ler mais autores negros, né? Eu até mencionei com vocês que eu queria ler mais autores negros. Olha que linda essa capa. Ai, gente, amei! Amei, sério! Ai, a diagramação é perfeita! As páginas são meio amareladas. Deixa eu achar um início de capítulo aqui pra mostrar pra vocês. Ó! Amei, sério! Tem uma lida aqui na sinopse. Pelo que eu entendi, vai falar de um homem que foi acusado de assassinato. Só que ele não cometeu esse assassinato. Então, ele é negro e a justiça, como eu estava falando aqui, não funciona da mesma forma pra negros e brancos. Então, como aqui mesmo já está dizendo, né? Um homem que foi condenado sem ser criminoso. Então, eu acho que vai ser bem pesado. Mas é uma história real, né? E eu estou muito, muito ansiosa pra ler. Agora, tem só mais uma caixa. Eu sei que tem dois livros nessa aqui. Um deles eu sei qual é, o outro eu não sei. Então, vamos lá descobrir. Ai, gente, eu tô... Eu não sei como é que eu me segurei pra chegar à última caixa. Realmente, eu não sei como eu fiz isso. Porque, normalmente, esses livros, eles têm chegado e eu já teria aberto as caixas, tá? Normalmente, é assim. Mas, eu queria muito abrir junto com vocês. Então, eu dei uma segurada. Ai, gente. Olha só. Esse aqui é o que eu sabia que ia vir, que é Mindy Hunter. Eu tava super curiosa sobre esse livro. Eu sei que ele vai falar de um serial killer americano. Então, é uma história real, né? De um serial killer. E... Ah, não, gente. Pera aí. Não é um serial killer. Ele é o primeiro caçador de serial killers, ó. Olha como é bonita essa capa. É da Intrínseca. Ó, aqui atrás. E tem uma série dela na Netflix. Eu nunca assisti a série, mas eu tenho muito interesse em ver. Tem várias séries, gente, de serial killer que eu tenho interesse em ver. Vocês já sabem, né? Que eu sou uma impasse. Porque eu gosto muito de livro de thriller, de terror e de serial killer e de assassinato. Porém, eu sou muito, muito medrosa. Então, eu sei que eu vou morrer de medo lendo esse livro. Mas, eu quero muito, muito fazer a leitura. Porque eu gosto muito de ler coisas assim. Na verdade, eu gosto um pouco do medo que me dá quando eu leio. E as páginas são meio amareladas assim. E a diagramação é muito boa. A Intrínseca sempre arrasa nas diagramações, né? Os livros delas são sempre ótimos. E eu tô muito curiosa pra ler esse livro, gente. Desde quando eu descobri que ia vir, eu tô muito curiosa pra ler. Eu acho que eu vou gostar muito. E o último livro desse unboxing é o Melhor de Você. Esse livro aqui, gente, eu confesso que eu não sei bem sobre o que ele fala. Eu vi muita gente, tipo, falando bem dele. E eu vi que tinha alguma coisa a ver, tipo, pra os leitores de J.J. Moyes e Colin Hoover. Então, eu fiquei curiosa pra saber sobre essa história. Mas eu não procurei sinopse, não procurei resenha. Porque eu queria que fosse uma surpresa, sabe? Realmente tem livros que eu não procuro saber sobre. Porque eu quero que eu realmente me surpreenda quando eu for ler. E esse aqui foi um deles. Eu quase comprei ele, gente, há um tempo atrás. Quase fiz essa compra. Mas aí depois... Porque ele tava em promoção. Aí eu fui deixando pra depois, pra ver se outros livros também iam entrar pra mim comprar mais de um. E acabou que quando eu voltei na Amazon, ele já não tava mais em promoção. Aí eu não efetuei a compra. Mas eu queria muito ler esse livro. Ele é mais grosso do que eu achei que fosse. Olhando, assim, pela internet, eu achei que ele fosse mais fininho. Mas tô bem curiosa pra descobrir sobre o que que é. Não tenho muitas ideias, assim. Mas eu acho, pela capa, assim, que deve ser um romance. Uma coisa assim. Até tá dizendo que é uma história de amor. Então, deve ser alguma coisa relacionada ao romance. Ou coisas assim. Tô bem curiosa. Eu li só o inicinho aqui da sinopse, gente, mas eu já vi mais ou menos que parece que é uma stripper. Que por ela ser stripper, assim, ela convive muito com homens. E ela acha que os homens são todos os babacas. E que ela nunca vai encontrar um homem bom, assim, pra ela. Pelo jeito, ela vai morder a língua ali. Pelo que eu entendi. Mas eu não li muito, só li o início. Eu tenho muito medo, gente, de pegar spoiler nessas sinopses, assim. Mas eu fiquei bem interessada por isso, assim, pela essa premissa. Acho que vai ser um romance bem envolvente. Acho que tem tudo pra ser. E pelo jeito, é uma autora best-seller do New York Times. Então, acho que vai ser muito, muito bom. E quando eu terminar, eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei. Os que eu tô falando aqui. Eu vou ler eles e vou trazer resenha pra cá depois. Então, fiquem ligados aqui no canal. Se tem algum aqui que interessou a vocês, provavelmente vai ter resenha, menos o da Anne, né? Porque eu vou fazer uma resenha coletiva de todos juntos. Mas, provavelmente, vai ter uma resenha aqui desse livro. Então, se vocês quiserem que, tipo, o qual saia primeiro, vocês podem deixar aqui nos comentários. Que eu vou, sim, seguir pelas recomendações de vocês. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, o unboxing de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com os amigos, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum livro desses, o que vocês acharam, qual que eu devo ler primeiro. Então, é isso. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários.